No dia 9 de fevereiro, a partir das 14 horas, acontece a segunda edição do Fórum Permanente de Sustentabilidade, promovido pelo Centro de Ciências Aplicadas e Educação do Campus 4 da UFPB. Fórum Permanente de Sustentabilidade, criado em 2020 no CCAE pela direção de centro, o PPGEMA e o Grupo de Pesquisa IRIS é um espaço muito potente. Mobilizamos nossos cursos de graduação e pós-graduação, nossos projetos de pesquisa e de extensão, para, coletivamente, com as lideranças comunitárias, lideranças indígenas, prefeituras, secretarias municipais de educação, saúde e meio ambiente, pensar soluções sustentáveis para os problemas ambientais, sociais, culturais e econômicos que afetam o Vale do Mamanguape. Sabemos que o modelo de desenvolvimento vigente não dá conta de responder aos problemas que se apresentam em nossa sociedade. Precisamos de um esforço coletivo para pensarmos soluções. Esperamos contar com a presença de todos e todas que fazem parte do CCAE, mas não somente, de todos e todas que fazem parte da UFPB e que podem contribuir para a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável para o Vale do Mamanguape. O fórum será online e composto por três mesas redondas. Na primeira delas, será abordado o tema central do evento, que é a construção de uma governança regional para a sustentabilidade. Já nas outras duas mesas redondas, serão apresentados projetos-piloto da UFPB que buscam alicerçar uma estratégia regional de sustentabilidade e um debate com gestores municipais do Litoral Norte para a elaboração de um programa regional de sustentabilidade que integre projetos e políticas públicas de inclusão, cultura, conservação e desenvolvimento. Em www.ccae.fpb.br, você encontra um link de acesso a mais informações sobre horários, programação detalhada e como participar da segunda edição do Fórum Permanente da Sustentabilidade pelo Google Meet ou pelo YouTube. Música Música